Boa tarde pra você! Golpes na internet. Santa Catarina está no topo do ranking. Mais de 64 mil pessoas foram vítimas só no ano passado. SIDASC mantém a suspensão da retirada e comercialização dos moluscos na costa catarinense. Tem ainda voluntariado que atravessa fronteiras e outras informações a partir de agora, ao vivo pra Santa Catarina. Olá, muito bem-vindos! Dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocam Santa Catarina no topo do ranking em números de golpes pela internet. Só em 2023 foram 64.482 crimes deste tipo registrados. A conversa ficou toda gravada no celular. Na mensagem, um pedido. Preciso fazer um pagamento, mas o meu limite diário excedeu. Não estou conseguindo. Pode fazer esse pagamento pra mim e eu te devolvo amanhã cedo? A dona Madalena pensou que falava com a filha dela. Pediu os dados, fez a transferência. E pouco depois, percebeu que foi vítima de um golpe virtual. Quando eu vi que caiu em mim, que era um golpe, aí a minha sobrinha chegando, eu disse, tenta bloquear pra não deixar o banco pagar. Ela disse, não dá mais tempo, tia. O Luiz também foi vítima de golpistas pela internet. As fotos mostram que ele teria efetuado algumas compras, mas era tudo mentira. O site de vendas era falso. E acabei caindo em dois golpes. Um que foi iniciado pelo Instagram e outro por uma loja fake pela internet. Recentemente, os correios divulgaram uma nota de alerta sobre um novo golpe, que cobra uma taxa de alfândega, que não existe. A Juliane quase caiu nesta farsa. Recebi algumas mensagens do correio falando que a minha encomenda tinha sido taxada. Consequentemente, eu estou esperando umas encomendas pequenininhas, né? Mas eu desconfiei porque da outra vez eu fui taxada, numa outra vez, mas não foi assim que eu fiquei sabendo, né? Eu descobri quando eu entrei no site do correio e rastreei minha encomenda. Então foi isso que eu fiz. Em seguida, já fui olhar, rastrei e vi que lá não tinha nenhuma mensagem. Então fica aqui o alerta para todos vocês. É golpe, hein? Os correios afirmaram que o ideal é que os clientes baixem um aplicativo oficial para acompanhar suas entregas. No app, é possível rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou cerca de um milhão de tentativas de fraude. Um prejuízo estimado em mais de um bilhão de reais. Este advogado afirma que são raros os casos de vítimas que conseguem ter o dinheiro de volta. É muito baixo e justamente pela dificuldade de rastreio desses golpes virtuais. Essas organizações criminosas, porque muitas vezes não são criminosas isoladas, é um grupo esquematizado para praticar esse tipo de crime, eles já se valem dessa dificuldade de rastreio. Para evitar cair em golpes, a orientação é atenção redobrada. É literalmente a pessoa começar a desconfiar de todo tipo de mensagem que recebe, cuidar ao simplesmente receber um link, não ficar abrindo, porque muitos desses tipos de golpes, a partir do momento que abre o link, a pessoa já está totalmente exposta, às vezes a uma extração de dados ou hackers e coisa desse tipo. Então é a pessoa realmente ter todo tipo de cautela, ver se se trata de uma pessoa de confiança, que às vezes eles clonam números, se passam por familiares. Então toda cautela é necessária nesse momento. É verdade, a gente tem que ficar atento, porque o celular está na nossa mão, né? Qualquer momento a gente clica onde não deve e acaba caindo em golpe. E olha, muitas vezes não tem como reverter não, não é mesmo? Mudando de assunto, está mantida a suspensão da retirada e comercialização dos moluscos na costa catarinense. Isso porque novas análises foram realizadas pela SIDASC, mas por enquanto ainda não dá, né? A Gabriela Mariotto está ao vivo conosco e vai trazer essas informações para a gente. Gabi, por que é importante ainda ser mantida essa suspensão? Boa tarde para você. Oi, Grazi. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a SIDASC Acontece. Essa suspensão, ela é importante para evitar que as pessoas se contaminem com a toxina que essa alga libera no mar. Isso acontece porque esses animais, as ostras e os moluscos, eles são animais filtradores. Eles filtram a água do mar e acabam filtrando também essa toxina. E aí, quando as pessoas consomem esses animais com essa toxina, acabam tendo alguns problemas gastrointestinais, como enjoo, vômitos e até diarreia. Essa toxina, ela não apresenta nenhum risco aos animais em si. Isso porque, a partir do momento que essa toxina, ela sai do mar, os animais continuam fazendo esse trabalho de filtrar a água e acabam, assim, filtrando a toxina para fora. Elas espelem essa toxina. Como Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras e mexilhões, a gente tem um programa bastante, um programa muito forte de controle e combate, de controle de qualidade, controle sanitário. Sobre isso, o médico veterinário da SIDASC explicou um pouquinho para a gente. Vamos ouvir. Essa manutenção da interdição também se deve a novos resultados que vêm sendo emitidos ao longo dessa semana, que ainda atestam a presença da toxina. E, com isso, a gente mantém essa interdição como forma de garantir a qualidade desses animais para quem consome e também garantir o trabalho de excelência que a SIDASC realiza nessas áreas de monitoramento. Como eu disse, esses animais vão filtrar naturalmente a toxina para fora, vão expelir essa toxina e aí vão ficar livres para serem consumidos. Então, a partir do momento que a SIDASC liberar, notar, fazer os testes e perceber que a toxina já não está mais presente na água do mar, o consumo, a coleta, a retirada desses animais volta a ser permitida em todo o estado. Grazi, volto com você. Muito bem, Gabriela, Marioto, obrigada pelas informações. Lembrando que isso é algo normal que acontece no mar, então acontece várias vezes ao longo do ano. E como a gente tem aí um controle higiênico sanitário muito eficiente feito pela SIDASC, acabamos, então, suspendendo aí a retirada para evitar problemas maiores. Intervalo rapidinho, não saia daí porque a gente volta com uma entrevista bem importante sobre voluntariado. Não perca! Estamos de volta e agora vamos falar de bons exemplos. Voluntários brasileiros que atravessam fronteiras para levar acolhimento e qualidade de vida para outros cantos do mundo. Eu estou falando da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que reúne voluntários de diversos estados, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E olha, a última missão foi encerrada na semana passada lá em Moçambique, que fica no sul da África. E quem participou e conversa agora conosco ao vivo é o voluntário Felipe Melo. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada por estar conversando conosco hoje. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí pelo convite e pela oportunidade. Felipe, vocês chegaram recentemente, né? Você, juntamente com mais um grupo de voluntários que partiu do Brasil para Moçambique e voltaram, com certeza, com uma bagagem muito grande aí de experiência. Como é que foi essa estadia de vocês por lá? Nós fomos numa caravana da Fraternidade Sem Fronteiras. Ficamos lá por alguns dias no mês de julho. E é uma experiência realmente extraordinária, né? Porque a gente chega lá buscando um pouquinho mais da nossa humanidade. Vimos situações bem difíceis, uma situação de extrema miséria. Crianças comendo três vezes por semana. São muitas mãos, muitas mãos em conjunto indo para ajudar, mas muitas mãos também precisando de ajuda. Então, foi uma experiência que nós trazemos a dar uma bagagem grande, mas também trazemos esse compromisso de continuar auxiliando cada vez mais e buscando cada vez mais outras mãos que possam auxiliar também. Perfeito. Vocês, inclusive, estão com uma campanha, né? Vocês estão promovendo aí uma campanha para ajudar. Há um projeto que existe lá que é uma padaria. Essa padaria que alimenta, inclusive, a comunidade. É isso? Exato, exato. Existe uma padaria lá onde, além da alimentação, ele também capacita pessoas da própria comunidade, né? Então, emprega pessoas da comunidade. E hoje, essa padaria tem a capacidade de fornecer 4 mil pães por dia. Mas essa campanha, na realidade, é para a compra de um novo forno. E esse forno vai possibilitar produzir 10 mil pães todos os dias. O que muda mais o panorama, o que consegue também levar alimentos com mais frequência a outras comunidades que ainda não têm essa frequência diária, né? Sim, e aí, por isso, vocês estão com essa campanha tentando arrecadar, né? Porque são pessoas de todos os estados aqui do Brasil mesmo, juntando, que se uniram para poder juntar dinheiro e aí fazer a troca desse forno. Como é que funciona essa campanha? Exato, exatamente. Essa campanha, inclusive, para o pessoal que está em casa e quiser auxiliar, tem o link, né? Fraternidade Sem Fronteiras, ponto colabore, ponto org, barra forno, tracinho, moçambique, né? É Moçambique sem o sigilo. O pessoal pode entrar lá, pode doar qualquer valor. Então, nós estamos justamente, como disse, juntando esforços para que a gente possa melhorar um pouquinho mais esse dia a dia tão difícil que é por lá. Bom, vocês viram muita coisa, com certeza levaram também muito carinho, muito acolhimento, que é isso que os voluntários brasileiros acabam indo para esses lugares, né? E essa ONG, ela atua em várias frentes também, não é, Felipe? Como é possível a gente ingressar na ONG e também fazer parte disso? Isso, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né? O pessoal pode conhecer todos os projetos, são projetos em oito países, são mais de 30 mil pessoas assistidas hoje, né? Pela própria ONG. A Fraternidade Sem Fronteiras é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá vocês vão poder conhecer todos os projetos e poder apadrinhar também, ou seja, doando um valor mensal para que isso possa ser ampliado, né? Principalmente do ponto de vista de alimentação, educação para toda aquela comunidade. Muito bem, Felipe. Obrigada, viu? Obrigada por estar conversando conosco. Parabéns pela sua atitude e pela atitude de toda a caravana que juntamente com você foram para lá e fizeram a diferença e espero que de alguma forma outras pessoas possam contribuir também, viu? Obrigado. Fica o convite a todos. Obrigado. Muito bem. Fica o convite, né? Para vocês acessarem lá o site e fazerem também as doações. Olha, uma cerimônia na noite de ontem marcou a transição de mandato da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, que representa as 295 cidades de Santa Catarina. A cerimônia marcou um novo capítulo na história da Federação Catarinense de Municípios. O aperto de mão sinalizou a transição de comando. O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, passou a presidência da FECAM ao prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, que estará à frente da FECAM até 31 de janeiro. Ao assumir a liderança, o novo presidente reafirmou o compromisso com a inovação e a eficácia na administração pública municipal. O objetivo é um só, independente da presidência, independente da diretoria, fazer com que a FECAM seja efetivamente um ponto de suporte, de apoio para os municípios de Santa Catarina. O objetivo é dar sequência nesse trabalho e fortalecer todo esse apoio, esse amparo. Nós fizemos essa composição baseada nesse acordo para que não houvesse uma disputa de racha, uma disputa de divisão. E agora nós vimos a continuidade daquilo que nós estamos também implementando. E esse acordo na unidade com os prefeitos que faz a FECAM ser uma entidade participativa, uma entidade forte, diante de tantos desafios que tem o municipalismo. Durante a cerimônia, a FECAM também lançou o projeto Rede de Prevenção a Desastres, que deve auxiliar os municípios na captação de recursos para o enfrentamento das adversidades climáticas. Fundamental na articulação de políticas públicas e na capacitação de gestores, a Federação Catarinense de Municípios representa 295 cidades de Santa Catarina na defesa dos interesses e na promoção do desenvolvimento local e regional. Isso mostra a importância que Santa Catarina tem no cenário nacional, não só na área social, na área da economia, mas principalmente na área dos municípios. Os municípios catarinenses têm sido um exemplo na sua quase totalidade, não digo que todos, para o Brasil inteiro. E a FECAM, uma entidade que congrega todos os municípios catarinenses, tem muita participação lá em Brasília conosco na formulação da pauta municipalista. Muito bem, sucesso aí para o novo mandato. O SC Acontece de hoje fica por aqui, fica também o convite para que você acesse a nossa rede social e também o nosso portal tvbv.com.br, onde você acompanha mais informações e inclusive o nosso jornal na íntegra. Até amanhã, ao meio-dia e 45. O SC Acontece de hoje fica por aqui, fica também o nosso jornal na íntegra.